Música Bem vindos à primeira edição de 2017 do Corredor do Poder É o programa da Feira TV onde quem manda são elas e elas são Olá, Cristina Duarte Um bom ano Uma falda azenha Um bom ano No último programa fizeram aqui uma retrospectiva de 2016 E também uma pequena projeção de 2017 Entretanto o ano mudou Houve a passagem de ano na Feira da Foz Que teve muita gente E no calor da festa o Presidente da Câmara em declaração aos jornalistas Entre os quais me encontrava Por isso pós-exemunhar em primeira pessoa Disse que de 2017 será o ano da afirmação do turismo na Feira da Foz Uma espécie de ano zero Para o, digamos, o legado de João Ataí Como o Presidente da Câmara 2017 Entretanto houve críticas, não é? Mas já está há quase oito anos no poder E agora é que se lembra de apostar no turismo Falou, referindo-se a esse aspecto Que há obras em curso que poderão mudar a face da Feira da Foz Ou poderão contribuir para uma melhor imagem turística E também a questão do equilíbrio financeiro E campanhas de promoção da marca turística Feira da Foz no exterior Cristina, acredita que este ano poderá ser um ano de afirmação turística Ou o ano da afirmação turística da Feira da Foz? Bem, eu espero que seja o ano da afirmação turística da Feira da Foz Porquê? A Feira da Foz ainda não tinha afirmado como destino turístico? Eu penso que ainda não Em comparação com outros destinos no nosso país E de facto Portugal está na moda, não é? Portugal tem tido um... Tem de aproximar mais... Uma procura e um fluxo turístico estupendo Claro, fruto também da crise A instabilidade na Europa Portanto, tem sido um destino privilegiado Portanto, eu penso que a Feira nesse contexto ainda não conseguiu Ser um dos destinos eleitos Para receber todo esse fluxo Esperemos então que seja 2017 a afirmação O ano da afirmação turística Então concorda com o Presidente da Câmara? De certa forma concordo Porque é preciso fazer algo em prol dessa afirmação E sobretudo a questão da marca da Feira É preciso sabermos o que queremos Eu penso que isso até agora não foi pensado Portanto, é preciso pensar o que queremos E efetivamente que marca que queremos E conseguir fazer algo para que a Feira ser firme No contexto de Portugal como um destino de eleição Como já foi há muitos anos atrás Agora, de facto também beneficia este ano Para além de outras questões E claro, toda essa questão financeira Que foi sempre, de certa forma, uma desculpa Para a realização de certos investimentos E certos projetos Hoje, isso parece que está ultrapassado Agora, também beneficiamos A questão de todos os fundos do Portugal 2020 Que será de tudo para apoiar E mesmo na Figueira a questão do P2 Portanto, todas essas obras também podem vir A mostrar uma intervenção diferente Que possa beneficiar o turismo Temos também, e não posso deixar de referir A questão da iluminação do surf no Cabo Delo Que também poderá, que está incluída nesta questão do P2 Ver de facto o que é que O plano de reestruturação global Das zonas urbanas As obras vão abranger também as praças As obras históricas de Guarques Sim, sim, sim E algumas ruas ali na zona Eu não sei se a Cristina chegou a ler Na imprensa regional No Diário Asbeiras também Nomeadamente Nomeadamente A nota de imprensa O comunicado que aconselhia do seu partido O PSD Embora não esteja aqui na qualidade Sim, sim No entanto, o PSD E emitiu acerca das palavras do outro E não concorda tudo com aquilo que a Cristina acabou de dizer Não, não concordo Mas isso são Estamos um ano de eleições Jota Não nos podemos esquecer disso Portanto, tudo certo A Figueira vai estar Não vai nas listas do PSD A Cristina Luar O vai Figueira vai estar ao rubro Nesse aspecto De certa forma A crítica da conselhia do PSD Vem no sentido De certa forma Esta aposta É um pouco tardia Jota Podia ter tido esta visão Há um tempo Portanto, o saneamento financeiro estava concluído Já havia alguma folga Podia ter tido esta visão E realmente a marca da Figueira Ser algo que tem de ir para fora Tem de ir para fora Muito bem Então, a Zenha Na fala da Zenha O que é que tem a acrescentar A estas palavras da Cristina Luar Que corre o risco de não ir nas listas do PSD Nas autárquicas Tudo isto num ano Que agora lembrei-me de repente Afinal, também há eleições autárquicas Vamos ter um ano muito animado E os políticos vão ter muito trabalho Além das obras que estão em curso E de tudo aquilo que se perspectiva fazer Ainda por cima Há eleições autárquicas Com a pré-campanha A campanha eleitoral Da elaboração das listas Vai ser um ano muito trabalhoso Para os políticos Vai, vai ser Vai ser Mas eu penso que não passa por aí Tendencialmente as pessoas Claro, há a tendência Para que se pense assim E isso é como Há as pavimentações das ruas E todas as outras coisas Mas há muitas coisas Que se fazem a seu tempo E que são fazendo E às vezes até Coincide ser um ano de eleições Porque no ano de eleições Não se pode deixar de fazer coisas Mas esse conhecimento não foi muito convincente Na fala Não, não sei Não sei Não sei Não é isso O que eu acho é que Não, eu acho que O que pode acontecer É que De facto A João Taíde percebeu Percebeu Não sei se tarde ou não Mas se calhar não Porque acredito Que muitas das ações Estejam já a ser pensadas E planeadas Internamente Percebeu que Se calhar não é suficiente Aquilo que tem sido feito Não é suficiente Não é suficiente E de facto Nós vemos Lisboa e o Porto Que tem aproveitado Essa questão No fundo tem aproveitado O Portugal está na moda E nós também temos que saber A Figueira tem que saber capitalizar Esse Portugal está na moda Para nós E portanto O que tem sido feito Talvez não tenha sido suficiente Não acredito Que não tenha sido Nada pensado Mas agora O tem é que se pôr em prática E talvez Esta questão do ano zero Para a afirmação do turismo Não seja de facto Uma referência Ao pôr em prática O que tem vindo a ser pensado E estudado Mas acredita que foi Uma gafa política? Não 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 porque acredito De facto Que pode ser assim Pode ser o ano De pôr em prática Não está em causa As intenções Até porque o Presidente A Câmara contextualizou Poderia também ter dito Que a promoção Da Figueira da Foz Não tem sido Feita De acordo com aquilo Que as forças Chamadas forças vivas Gostariam de fazer Porque O turismo do centro De Portugal Tem sido criticado Precisamente por isso Até pela própria oposição E pelo executivo No entanto Não contextualizou Nessa parte Mas Estou a referir Uma gafa política Não é? Porque as reações Não se fizeram esperadas De vários quadrantes Sociais e políticos Da Figueira da Foz Foi no auge Foi no auge da noite De passagem de ano Que toda a gente Estava descontraída E acho que Não, não considero Que tenha sido uma gafa Pode Claro que as palavras Podem ter muitos sentidos E se calhar É bom termos um Presidente espontâneo E não tão pensado Um Presidente de Câmara Porque da República já temos Sim, já temos Já temos Precisamos também É espontâneo Precisamos ser um Presidente de Câmara Também espontâneo E isso é bom E acho que De facto pode ser o ano zero No sentido de Colocar para fora E em prática Muitas das coisas Que ou não têm sido suficiente A promoção Ou ainda não saíram Por alguma razão Ou porque só agora É que podem ser aproveitadas Precisamente pelos fundos comunitários Pela vinda dos fundos comunitários E tudo pode Pode ser um contexto Podem ser vários contextos Que determinam que este seja o ano zero Não sei se a expressão Foi a mais feliz Não Não acho que não Acho que foi uma gafa política Eu acho que de certa forma Foi no contexto Na euforia Passagem a dar A expressão pode não ter sido A mais correta Mas acredito que a intenção De facto é essa É colocar em prática Muito o que já está a ser feito E que já está a ser pensado Este mandato já podia ter Projetado o turismo De outra forma E a promoção da figara De outra forma Já tinha No fundo Margem Para poder fazer isso E de facto Ver que a figara Não estava a evoluir Nesse contexto Apesar de muitos dos números Nós também verificámos Em termos de taxas De ocupação E tudo isso Já mostrou Uma evolução Mas beneficiar de facto De que Portugal está Que nós também temos Vindo a beneficiar E se calhar Também se percebe Um bocadinho Que até aqui Não tem sido suficiente Porque Já falámos nisto Até aqui Há semelhança Do que acontece No verão Com o Sunset A figara tem tido Uma grande projeção Porque tem tido Uma grande promoção Precisamente E de facto Esses exemplos Fazem perceber Que não tem sido suficiente Pode não ter sido suficiente Estamos sempre a tempo De emendar Estamos sempre a tempo De fazer melhor Entretanto também foi anunciado Jogar vários esforços E várias Ao mesmo tempo Sendo ou não Ando eleições É bom Na sequência do O que a Mafalda Está a dizer Que eu penso também Não podemos É certo que a Câmara Tem todas as responsabilidades Nessa questão Mas nós também Temos que chamar Muitas das tais Forças vivas E muitos dos agentes privados Interessados Nesta questão E agentes turísticos E tudo Tentar termos aqui Uma ação concertada Porque de facto Também se não existir Uma ação concertada Não vamos a lado A propósito Tudo de ação concertada A mudança De administração No Casino Figueira Poderá vir a facilitar Uma articulação Na programação Numa eventual parceria Ou criação de sinergias Que possam vir a estabelecer-se Entre a Câmara E o Casino Ao contrário Do que acontecia Que havia um corte E o executivo da Câmara Não tinha Uma abordagem diferente Eu penso que sim Até porque eu estou Firmando mais Que é alguém Que já esteve na Figueira Conhece muito bem a Figueira Está há muito tempo Na Figueira Gosta da Figueira Portanto eu penso que sim Que aí poderá ter uma Sim, acho que traz Uma visão diferente E uma forma de atuação Diferente E isso só pode ser positivo E que é necessário E que é necessário Só vou dizer há pouco Que entretanto foi anunciado Também nos órgãos De comunicação social Nomeadamente Que o areal na zona de barcos Poderá vir a ser em breve Transformado numa espécie De centro de alto rendimento De desportos De modalidades De areia de praia E isso também pode contribuir Para o turismo Claro que sim Claro que sim Claro que sim Se nós criarmos as infraestruturas Para podermos acolher Determinados eventos Que servem eles Eles em si mesmo São promotores Quer esse centro de alto rendimento Quer o surf A iluminação do surf Já o sunset Que já existe E tudo mais Pronto O próprio exemplo Da passagem Não é muito virado Para os jovens É tudo São tudo eventos E é tudo São todos espaços Que atraem públicos Diferenciados E o que nós precisamos É disso Precisamos de muitas pessoas Mas não precisamos Todas iguais Precisamos de várias pessoas Precisamos de ser mais Corrupulitas E a questão da sazonalidade Exatamente E isso também combate Um bocadinho a sazonalidade Porque se são públicos diferentes Naturalmente São atraídos por Mas os desportos da areia São desportos de verão Sim, sim Não deve ser muito confortável Lugar na areia molhada A Figueira será sempre Uma cidade de verão A Figueira será sempre Uma cidade de verão Porque é essa a nossa imagem A praia Será sempre uma cidade de verão Mas Mas lá está O surf não se faz Por exemplo Só no verão E o público do surf São os surfistas São tudo o que está à volta Toda a visibilidade internacional Que o surf tem E que a Figueira também precisa E isso é importante Então Para concluirmos Acreditam que 2017 Será o ano da afirmação Do turismo na Figueira da Foz? Esperemos que sim Esperemos que sim Há todas as coisas Acredita? Ou tem esperança? Eu espero que sim Se forem concretizados Todos estes projetos E se as promoções Da divulgação E continuo a dizer Que não basta Estarmos sentados À espera que as pessoas venham Portanto Todas essas ações De promoção Temos que ir para fora Temos que mostrar As campanhas de promoção São baseadas Na oferta O que é que a Figueira da Foz Tem para oferecer A turistas Por exemplo Estrangeiros Me fala Tem Depende Quais os estrangeiros Depende Quais os estrangeiros Do mar e da praia Do mar e da praia Até lá está o surf Acho que é importantíssimo Batalhar Nesta questão do surf Porque sabemos Que há muito público estrangeiro Muitos surfistas estrangeiros Todo ano Lá está Mesmo as próprias equipas Do rugby E tudo mais Estes esportes São equipas É sempre A nível internacional Que se faz Esses Esses torneios E por isso Isso É uma montra Privilegiada Para o estrangeiro Independentemente Da nacionalidade Mas eu penso Que eu já estava a referir Ao cidadão comum Casal Que venha passear A Figueira da Foz Por exemplo Tem Eu penso que tem A Figueira da Foz É uma cidade Que tem atrações É precisa de facto Elas estarem divulgadas E daí a tal questão E tem um parque hoteleiro Sim Da questão Da ação consertada Portanto as pessoas Têm de vir à Figueira Têm de saber Que existe um posto de turismo Aberto Com mapas Com tudo Que a Figueira tem Para oferecer Depois temos aqui O tal problema Que nós também já falámos Dos transportes Mas isso A ver Agora temos de fechar O corredor Ainda temos o Museu do Sal Para divulgar também Que julgo que E a Serra da Boa Viagem E o Rio A Torre do Relógio Tudo Obrigadamente Temos tudo Até a Torre do Relógio É verdade E agora vamos ter os quiosques Americano Também Regressamos na próxima semana Para mais uma edição Uma edição do Corredor do Poder Com Cristina Duarte E uma falda alzenha Continuo por aqui Na Figueira TV Até à próxima semana Transcrição e Legendas Pedro Negri